Vamos lá então, hein? Quando ligar o cronômetro eu já aviso vocês. Nove segundos, oito segundos. Primeiro agacha, pula e aí quando pular fecha a perna, tá? Dois segundos. Vai! Vambora, ó. Respira. Pode aumentar o somzinho um pouquinho, Pronto. Vambora. Respira. Puxa meu nariz, montanha, ó. As cábulas fechadas. Mostra o peito. Vambora. Capricha. Você vê que não dá pra pular, pessoal, ó. Só agacha, ok? Vambora. Capricha, capricha. Vambora, vambora, vambora. Tá acabando dez segundos. Respira pra aguentar, hein? Vambora. Dois segundos. Mais um. Deu. Agora é o apoio fechado, gente. Apoio fechado. Ó, a mão embaixo da axilas, tá? Mete lá direitinho. Prepara dois segundos. Foi. Vambora, gente. Quem vai fazer comigo sem encostar o peito no chão, ó, postura, barriga pra dentro. Quem é iniciante e tá difícil, deita e sobe. Deita e sobe. Coça o peito no chão e sobe. Fecha o cotovelo, tá? Vambora. Vamos trabalhar esse tchauzinho aí. Respira. Fechado esse cotovelo. Tá queimando já, né, gente? Cinco segundos. Deu. Agora é o avanço, gente. O avanço. Vai devagar, hein? Respira fundo. Cinco segundos. Alterando as pernas, hein? Postura. Vai. Dá um passo. E desce o quadril, ó. Vambora. Capricha. Dá pra gente ficar mais? Pode acelerar, tá? Lava esse peito. Vambora. Postura. Cheia aí um pouquinho pra fora, ó. Vambora. Postura. Vamos lá. Respira nove segundos. Aguenta, 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 aguenta. Aperta esse calcanhar da perna da frente pra pisar bem o glúteo também. Deu. Abdominal infra. Flexiona as pernas. Desce os joelhos flexionados. Mão atrás da cabeça com o apoio. Não puxa a cabeça. Trata de xixi. Foi. Curtinho, ó. Curtinho. Curtinho. Não relaxa. Curtinho. Curtinho, ó. Vambora. Pode aumentar um pouquinho, Bruno. Vambora. Respira, gente. Vinte segundos. Trata de xixi. Puxa a perna e solta pela boca. Contraindo bem esse abdome. Recluta-se a música contra o abdome. Para o abdome, não. Dois segundos. Deu. Segunda rodada, gente. Vamos lá. Agacha e pula. Se não der pra agachar e pular, vocês vão só agachar. Tá? Lembrando, dobra os joelhos. Olha só os joelhos. Joga pra vir pra trás. Marrega pra dentro. Foi. Ó. Postura. Vambora. Postura. Não façam isso, ó. Não tá dobrando os joelhos. Vambora. Respirar. Puxar pelo nariz. Soltar pela boca. Vambora. Vambora. Dez segundos. Cinco segundos. Vambora, vambora, vambora. Mais um. Aê. Boa, gente. Apoio, hein. Vamos sentir o tchauzinho. Vamos lá. Joelho no chão. Deita tudo. Coloca a mão, ó. Na linha da axilas. Respira. Foi. O cotovelo lá pra trás, hein. Vamos lá. Eu quero tchauzinho. Arruma essa cabeça. Barriga pra dentro. Não fique movimentando as costas. Desce perna. Desce tronco. Respira. Solta o ar. Vamos lá. Capricha aí. Respira. Dez segundos. Falta. Aguenta. Tá acabando. Tá acabando. Acabou, gente. Chato. Esse apoio. Chega aqui. Mano. Vambora. Abaço, hein. Três segundos. Vambora. Capricha, ó. Alternando. Alternando. Desce esse joelho. Desce esse quadril. Capricha. Postura. Vambora. Ó o joelhinho pra fora. Vai todo no chão. Só o de trás que tá na ponta do pé. Vambora. Vambora. Postura. Respira. Vambora. Não para. Não para. Ainda não deu. Dez segundos. Capricha aí. Tá acabando. Boa. Abdominal. Vamos lá. Praticando as peninhas. Mão atrás da cabeça de apoio. Fica no curtinho lá. Trante xixi, gente. Faz o vácuo. Foi. Curtinho, ó. Pé todo no chão. Na linha do quadril de vocês. Solta o ar quando sobe, ó. Pela boca. Desce. Inspira pelo nariz. Respira, respira, respira. Olha por cima do joelho. Ó. Não levanta esse queixo lá em cima. Vamos começar a sentir o pescoço. E não é pra sentir ali. Continua. Boa. Então vamos pra terceira rodada. Respira fundo, gente. Agacha e pula. Respira fundo. Última rodada, né, Bruno? É isso? Isso mesmo, gente. Vamos lá. Agacha e pula. Então se entrega. Respira fundo. Capricha. Vamos começar a semana bem, hein? Vamos lá. Posta lá pra mim. Firma. Firma e me marca lá nos stories. Vou adorar, gente. E a gente, além de tudo, aí motiva mais pessoas. A se movimentar. O corpo foi feito pra se exercitar. Quem tá parado, tá errado, gente. Vai desanimar. Vai vir depressão. Nada, nada. Anima. Vamos. Exercício sim. Mantenha uma qualidade de vida. Com rotina. Mais um pouquinho. Deu? Agora apoia, hein? Respira. Falar e agachar, não é fácil. Respira. Foi, gente. Vambora. Quando sobe, é a diamante roncando, hein, gente? Cabeça lá na frente das mãos, hein? Não para. Tá acabando, gente. 15 segundos. 10 segundos. Mantenha, mantenha, mantenha. Mais um. Boa. Já tava na última aí também. Ai, acabou, meu amor. Prepara, gente. Respira fundo. Respirando. Vai lá. Avanço. Vambora. Capricha, gente. Capricha, gente. Aquilo que eu falei que acabou ali porque apagou a tela no cronômetro, mas já tá tudo certo. Vambora. Respira. Não empurra, hein? Desce. Desce. Força a perna da frente. O glúteo. Vambora. Aguenta. Respira. 5 segundos. Boa. Acabou. Acabou na infra. A mãe que tá assustada porque eu não... Tá escutando desde o início. Acordou agora assustada. Respira, gente. Vambora. Curtinho. Tá achando que é um passarinho? Contraia, contraia, Dom. Curtinho, curtinho, curtinho. Respira fundo. Vambora, vambora. Tá acabando, gente. É o último. 20 segundos. Contraia. Vambora, vambora, vambora. 10 segundos. Meu, gente. Acabou, hein? Gente, olha só. Se vocês conseguem... Se vocês conseguem fazer, fui conferir se o tempo deu certo mesmo. Certinho. Se vocês conseguem dobrar esse tempo, tá aquele pau. Pode ir, tá? Vai lá. Tope esse tempo e depois me conta. Gente, até amanhã. Até a nossa próxima aula. Um beijo grande. Até amanhã. Valeu. Valeu. Tchau. E aí, tá?